quem é esse rapaz, quem é esse rapaz, quem é esse rapaz aqui, é o senhor, o senhor é quem, quem é ele, secretário, por que o senhor estava lá de baixo fazendo gestos para mim, por que o senhor estava lá de baixo fazendo gestos para mim, secretário, isso é postura, isso é postura, secretário, por que o senhor estava lá de baixo fazendo gestos para mim, secretário, se o senhor é secretário de comunicação, o senhor é a primeira a ter que se dar o respeito, rapaz, que escolher a nossa ação é essa, o senhor tem que ser o primeiro a se dar respeito, rapaz, Desculpa, gente, a gente tem que ser o primeiro a respeito, rapaz, que escolher a todos vocês, esse senhor já estava ali, eu estava, estava incomodado com ele fazendo gestos para mim, e agora ele subiu, veio aqui atrás do mundo, vai tudo aqui atrás, eu não tinha nem ideia do que isso senhor aí. Vamos lá. Acesse manchetedodia.com.br Siga, curta e compartilhe nas principais redes sociais, Instagram, Face e YouTube.